A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42 Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã não me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Nós ouvimos a narrativa deste belíssimo encontro de Jesus com amigos muito queridos. Lázaro, Marta e Maria eram aqueles três irmãos e amigos que certamente foram muitas vezes visitados por Jesus. As duas figuras são apresentadas diante de nós. Marta, aquela que é de certa forma repreendida por Jesus, é celebrada também no dia 29 de julho, Santa Marta, padroeira da acolhida, da hospitalidade. No entanto, aqui, ela é ajudada a compreender que passa na frente uma outra coisa, a escuta da palavra do Senhor. Mas é bom nós entendermos que o que ouvimos no Evangelho reflete também um fato daquele tempo. Ninguém podia estar perto de um mestre, senão o homem, só o discípulo. E quando o Evangelho nos mostra Maria, irmã de Marta e de Lázaro, fazendo-se discípula, está mostrando que com Jesus entra um tempo novo em que todos, homens e mulheres de todas as idades, podem efetivamente, são chamados a ser discípulos de Jesus. É preciso colocar a escuta da palavra de Deus na frente de todas as ações, ainda que ações meritórias como o serviço aos pobres. Mais do que tudo, é necessário que nós tenhamos a alma, o coração aberto para receber a mensagem do Evangelho. Não existe outro caminho a ser percorrido por nós. E nós queremos pedir ao nosso Senhor que nos dê essa graça de fidelidade, de saber escolher aquilo que é a melhor parte. Depois, como consequência dessa melhor parte, nós poderemos e deveremos fazer tantas e tantas coisas para o bem dos nossos irmãos. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.